Esse é o Impacto! Impacto no seu momento de entrevista! E nós temos a grata satisfação de receber os presidentes dos jovens e dos adolescentes, nosso querido Robes Sutavares e nosso querido Josué. Bem-vindos e a paz do Senhor! A paz do Senhor! A paz do Senhor a todos os adolescentes que estão aí nos assistindo nesse momento, que estão aí na expectativa do grande congresso. Assim como vocês estão nessa expectativa, nós também estamos e nós temos certeza que vai ser uma bênção para a glória do Senhor. Amém! Nosso querido Robes, bem-vindo! Amém! A paz do Senhor a todos que estão aí ligados no programa Impacto, a todos os nossos jovens da Uma de San. Nós estamos aí esperando essa grande festa, né? A todo vapor nos últimos preparativos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Que lindo! Nós também estamos nessa expectativa, juntamente com todos esses jovens, esses adolescentes que nos empolgam, que nos jogam para cima. E ser jovem é tudo isso, né, queridos? Então, conte para a gente que dia será a abertura oficial do congresso. Porque, na verdade, nós temos dois grandes eventos, né? Que é a EBJ, inclusive o nosso querido Josué está com essa camisa linda aqui, já divulgando a Escola Bíblica de Jovens, que é uma escola que vai acontecer juntamente com esse congresso unificado de jovens e adolescentes. Então, fale para a gente, irmão Josué, como é que está aí os preparativos dessa EBJ e do congresso? Nós, no dia 30 de agosto, nós vamos ter a abertura da EBJ pela noite, né? E vai continuar na sexta pela manhã. E na sexta-noite nós teremos a grande abertura do congresso de jovens e adolescentes da Assembleia de Deus em Santana. E aí os trabalhos vão continuar no sábado, dia 1º de agosto, né, tanto de manhã a EBJ, a noite de congresso. E, no domingo, nós teremos também um encerramento da EBJ pela manhã e, à noite, também um encerramento do grande congresso. Que lindo! E conte para a gente, irmão Robson, quem são os convidados especiais para ministrarem da EBJ no congresso. Conte as novidades. Então, nós já estamos com as passagens todas compradas. Glória a Deus! Isso é muito importante! Vai estar participando conosco dessa festa aí, em Poção Dobrada, o pastor Marcos Feliciano, o pastor Douglas Gonçalves, o pastor Carlos de Jesus, o pastor Rafael Belo, do Parafusando, muito usado por Deus no meio da juventude, o cantor Maurício Paz, né, a cantora Raquel Veras, e terá também a participação do nosso presidente, o pastor Lúcio Francis Tavares, numa mesa redonda, e o pastor Telésio também, que vai estar somando conosco nessa grande festa. Que benção! E eu pergunto para vocês, ainda tem vaga para quem quiser se inscrever para a EBJ, que é a Escola Bíblica de Jovens, irmão Robson? Ainda tem vaga! Você pode se inscrever na Playson, você pode se inscrever na mulher.com, lá em Macapá, ou pode procurar um dos líderes da Uma Alessandra e da Alessandra, os pastores de região, líderes de jovens, líderes de adolescentes, só você procurar, ou pode ligar no telefone 9197-5435, que aí tem uma equipe que vai até você. As vagas já estão limitadas, mas ainda tem vaga. Nós abrimos agora algumas vagas para Macapá, né, e o pessoal está procurando bastante, e vai ser uma bênção, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Glória a Deus! E para a EBJ, irmão Josué, é só jovem, ou também podem adultos participar, líderes? Conta para a gente isso aí. A EBJ foi liberada para todo mundo, né, Ramos? Jovens, adolescentes. Jovens, adolescentes, né? Você tem, a partir de 13 anos, né? Até 100 anos, até 100 anos, você pode participar da EBJ, os líderes também estão convidados para participar, alguns líderes já se inscreveram, né, outros estão procurando a inscrição, isso é muito bom, né? Não é uma escola bíblica para jovens, mas que envolve todo mundo, né, e isso é uma bênção para a glória de Deus. E essa camiseta linda que vocês estão, que você está usando, a gente pode comprar, tem para vender para todo mundo, como é que é, irmão Robson? Então, você quer essa camisa linda aqui que o Josué está usando? Tem outras cores. Tem branca e tem preta. Se você quiser, é só procurar a nossa irmã Joia, o nosso irmão Rafael, que é a central do Congresso, né? Eles estão aí, baratinho, é simbólico. Então, compra a tua camisa, ainda tem camisa para vender, só falar com a Joia e com o Rafael. Então, as três noites do Congresso, vai ser no Vale da Benção, aqui em Santana, na Assembleia de Deus, e a nossa EBJ vai começar na quinta-feira à noite, no Tempo Central, e prossegue sexta de manhã, sábado de manhã e domingo de manhã. Eu gostaria só de ressaltar da EBJ alguns temas polêmicos que vão ser tratados na EBJ, que vamos falar sobre ideologia de gêneros, vamos falar sobre homossexualismo, masturbação, transformação, essas coisas aí que a nossa juventude precisa aprender, estar antenado urgentemente. E nós vamos ter também um bate-papo lá, bate-papo pastoral, uma mesa redonda, onde o jovem vai poder perguntar o que ele quiser. Vai ser livre para o pastor de vocês, o pastor Lucifran. Que bom! Então, olha, jovens, adolescente, você que é líder, trabalha em igreja, trabalha com jovens, esse convite é para você, né, pastor Rob? Você está perto. Quero convidar você para vir celebrar conosco esses dias de festa. Você não pode ficar de fora da EBJ, da Escola Bíblica, essa é a segunda Escola Bíblica que a gente está realizando, e você não pode perder esse grande evento e participar do nosso congresso de jovens e adolescentes. Deus tem algo especial para você. Venha mergulhar nessa graça, venha ser encorajado por essa graça, venha ser fortalecido por essa graça em nome do Senhor Jesus. E eu quero encerrar minhas palavras agradecendo a toda uma atenção que se esforçou de uma forma muito especial, vendendo coxinha na rua, vendendo roupa usada, para arrecadar recursos para essa grande festa. A festa em si, ela teve um recurso bem alto, inclusive. E isso foi com apoio dos nossos jovens e foi com apoio dos nossos adolescentes. Foi eles que levantaram boa parte desse recurso. Então, meu muito obrigado a você, líder, a você, líder de GJC, você, pastor de região, qualquer pessoa que se envolveu para que essa festa acontecesse. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que bênção, João Josué. Fale o tema também desse grande congresso, que é um tema que chama a nossa atenção, e agradeça também com as suas considerações. Primeiramente, quero agradecer a todos os nossos adolescentes, aos nossos líderes, aos nossos líderes, aos pastores de região, aos líderes da congregação, que também se esforçaram bastante para que tudo isso que vai acontecer no final de julho, início de agosto, foi importante. A ajuda deles, o esforço. Graças a Deus, a Adiçã nos surpreendeu. A gente pensava que nós não íamos conseguir alcançar nossos objetivos, mas graças a Deus, Deus nos deu força, Deus nos mostrou que Ele está conosco nesta obra. Então, eu quero agradecer o esforço de cada adolescente também, que se empenhou para que tudo aconteça conforme Deus nos mandava. Amém? E eu quero convidar você, também telespectador, para vir participar do nosso congresso. O nosso congresso, esse ano, nós trouxemos como temática a maravilhosa graça. E nós queremos compartilhar com você essa maravilhosa graça. Essa graça que alcançou a mim, que alcançou a cada um de nós aqui. Nós queremos compartilhar com você. E essa é uma oportunidade, nesses dias, de você vir mergulhar nessa graça de Deus. Esse favor imerecido que Deus nos honrou. E quero agradecer a todos, quero agradecer o apoio do nosso pastor, Lúcio Francis, que tem nos apoiado e tem nos dado a liberdade de trabalhar com os jovens, com os adolescentes. E nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. Amém! Que maravilha! Então, nós só temos a agradecer ao Senhor e confirmar a sua presença no dia 30, a abertura da IBJ, e dia 31, 1º e 2º, não é isso, pastor Robson? No grande congresso unificado, jovens e adolescentes, debaixo da maravilhosa graça. Então, muito obrigado, querido. Deus nos abençoe e vamos receber essa maravilhosa graça nesses dias que vão ser bênção total. Amém! Amém!